Olá, tudo bem? Meu nome é Augusto Roque e no vídeo de hoje apresento para vocês o H6 da Fyfni. Esse headset incrível que a Fyfni me enviou e a partir de agora vocês vão saber tudo a respeito de conforto, áudio e microfone. Mas antes, vamos partindo para o unboxing. Cá estamos nós com essa belezinha sob a mesa e vamos mostrando para vocês a partir de agora a caixa. Ela que é bem compacta, por volta de 25 cm de altura, bastante informação aqui na parte de trás. E a principal aí é a questão da conexão USB, né? E o 7.1 emulado. Além também, é claro, do LED. Show de bola, deixando ele bem mais bonito. E a gente já consegue observar as semelhanças aí com diversos modelos. Vamos avaliar então a partir de agora o unboxing. Retiramos o H6 aqui da caixa e a gente consegue observar aqui que tem um manual bem completinho, com bastante informação. Não vou me delongar muito sobre ele. E nós temos também aqui o microfone removível com apenas um furinho para captação. Os outros são apenas enfeite aqui, tá? Aqui, ó, como vocês veem, ele é bem gordinho. Tem aqui uma pontinha aqui, possivelmente, para LED. E um cabinho bem curto, mas bem maleável. E o pino aí dourado P3, tá bom? Passando agora então para o headset. Nós vemos que ele tem a conexão USB, como dito anteriormente. Vem aqui com a tampinha. Cabo trançado nylon, bem revestido. E a controladora que me chamou bastante atenção ali na caixinha. Onde nós temos o ajuste de volume através de botões. São botões bem leves. O 7.1 aqui é o centro também. Aqui tem um botãozinho de equalização. Eu preciso ver certinho aqui como é que funciona. E do outro lado temos o botão, um switchzinho de mute e desmute do microfone, ó. E pelo que aparenta nesse desenhinho, esse botão aqui de equalização ativa três modos. Então, um modo gaming, um modo música e um modo aqui que eu não consegui identificar através desse desenho. Passando agora de fato para o corpo do headset. Ele tem aqui a junção, a conexão do cabo. Bem firme, bem revestida. De parabéns mesmo aí a Phyfene. E aqui com o seu peso bem ok, bem justo. Não achei pesado nem leve. Então faz jus aí a um bom peso, a um bom headset. A estrutura dele que é toda articulada. E nós temos o LED percorrendo aqui ao redor nesse dissipador branquinho fininho. Aqui ao centro nós vemos o logo da Phyfene que eu achei incrível. Muito bonitinho. Minha filha adorou já esse rostinho aqui feliz. E aqui ao redor nós temos ele todinho em plástico. Aqui ao centro aparenta ser metal. Então ele não tem nenhum detalhe aqui na concha. A não ser a conexão aqui do microfone. Onde ele tem aqui uma marcaçãozinha. Para facilitar então. Só você encaixar aqui. Ele já fica bem fixo. Não vai ficar girando. E como vocês veem fica bem moldável aqui. Aproximando e distanciando da boca. Continuando aqui na haste lateral. Ela abre bastante. Cerca de três dedos. E trava muito bem. Na haste superior. Temos o courino. Revestimento em courino. E aqui também no estofado. Ok. Padrão já nesse estilo aqui de headset. Muito confortável. Se for de acordo aí com o que a gente já tem de experiência. E logo mais eu vou trazer a minha opinião completinha sobre conforto para vocês. Agora com relação a sua estrutura. Muito bem feito. Dessa forma aqui range um pouquinho. Mas eu acho difícil a gente ficar mexendo dessa forma. E a sua iPad que é muito. Mas muito, muito izinha. Muito fofinha. E ó. Show de bola. Com certeza vai trazer um isolamento acústico ótimo. E aqui com relação a profundidade. Estava de luva. Mas para facilitar e para ficar justo. Está aí ó. Bem no risquinho do dedo. Show de bola a sua profundidade. E agora sim. Com o LED ligado. Vemos aí que ele tem um efeito croma. Bem interessante. Vamos ver aqui conectando o microfone. O LEDzinho acendeu. Então ficou bem bonito. Como vocês observam aí ó. E não chama muita atenção. É mais um detalhezinho mesmo. E aqui ficou bem interessante. Eu imaginei que aqui fosse um dissipador. Mas não. Então ficou apenas ao redor. A iluminação é praticamente nula. É só um detalhezinho mesmo em LED. Para dar um efeito aí para o headset. Concluímos o unboxing. E a partir de agora eu vou trazer a minha opinião completinha para vocês. Para não restar dúvida na hora de adquirir o seu H6. Tá bom? Mas antes deixo frisado que o link de compra está aqui na descrição do vídeo. É direto com a Fyfine lá no AliExpress. E você pode parcelar sem juros em até 6 vezes no cartão de crédito. E a partir de agora então vamos para a minha opinião de conforto. E esse headset aqui foi extremamente confortável. É sério pessoal. Ele tem um clamp ideal. Segura muito bem o headset. As repads isolam muito positivamente o som externo. Quando você está ouvindo alguma música ou jogando alguma coisa. A não ser que seja um som muito alto mesmo do lado de fora. Você vai acabar ouvindo. E quanto as repads esquentarem ou não. Elas foram bem fresquinhas. Mas pode ser aí também que. Por conta de eu estar num dia frio aqui durante os testes. Então deixo isso bem frisado. Elas ficaram ao redor das orelhas e não tocou no fundo. E quanto a taxa superior foi bem correta. E não causou nenhum desconforto a longo prazo. Então na questão de conforto para mim foi bem ok. Bem positivo. E eu gostei demais. Tá bom? E a partir de agora então vamos trazendo a minha opinião a respeito de áudio. Começando primeiramente pelo volume. E como vocês podem observar na tela. Ele alcançou a média de 92 decibéis. E a máxima de 100. O que é muito positivo. E com certeza vai satisfazer a grande maioria. Pelo menos por questão de volume você não vai reclamar com toda a certeza. Agora passando então para a minha análise aí de uso. Não somente a questão de volume. É um áudio incrível. E apesar de não ter um software para configuração. A controla do cabo faz essa função de forma incrível. E de fácil configuração. Bastando apenas você pressionar e ir alterando da forma que você deseja. Entre três opções de setup pré-configurado já. E quando você ativa o botãozinho aqui de 7.1. Dá um boost de áudio também. Inclusive ali no nosso teste de volume. Vocês puderam ver o antes e depois do botãozinho ativo. O que agradou bastante. Principalmente no jogo de FPS. Que traz uma experiência ainda melhor. Do que ele já entrega sem o 7.1. Tá bom? Mas aí para a questão de música e tudo mais. É bem agradável. Você equaliza ali no botãozinho. Escolhe o que mais te agrada. Se é mais vocal ou se é mais grave. E fica sensacional cara. Agora com relação ao botãozinho que diz. Para jogos. Na verdade trouxe mais grave. Então eu gostei mais no jogo de FPS. A primeira opçãozinha. E então. Esse é um headset incrível de áudio. Que vai se fazer. A grande maioria. Acredito eu na verdade. Que não há o que reclamar desse áudio aqui. Visto que ele é de fácil acesso. E de fácil configuração. Então para você que não quer se preocupar muito. Sobre equalizar e tudo mais. Como eu sempre menciono aqui. Esse aqui já foi pensado nisso. E tenho certeza que vocês vão gostar. E a partir de agora então. Vamos para o nosso teste de microfone. E antes que eu me esqueça. O botãozinho de multidesmute aqui da controladora. Faz a função de ativar o LED. Aqui do microfone. Então em alguns momentos. Talvez vocês não tenham visto o LED ativo. Diferente do que apresentava na caixa. Mas foi por conta disso. Porque quando você muta ele. Ele acende. E aí. Como vocês observam. É mais uma funçãozinha. Bem pensada. No H6 da Fyfen. E agora sim. Passando para o nosso teste de microfone. Como vocês viram. De prática. Eu já tiro a música de fundo. Para a gente ter a melhor percepção possível. E essa é a qualidade dele. Com menos 7 decibéis. De ganho. Menos 7. Tá pessoal. E o filtro de redução de ruído. Esse microfone. Tem uma captação muito alta. Então acho que fica até estourado. Ainda assim com menos 7. Se eu falar um pouquinho mais alto aqui. E me empolgar aqui. Com certeza vai estourar aí. O áudio para vocês. Tá bom. Então eu deixei com menos 7. Para a gente reduzir um pouquinho. E ficar numa qualidade bem positiva. Assim. Na verdade bem não. Extremamente positiva. E eu gostei demais. Agora eu vou retirar os filtros. Para vocês analisarem junto comigo. Como é que fica. Agora sim. Estamos só plugando no PC. E já utilizando. E como vocês veem. O volume dele. De captação é muito alto. E aí o nível de chiado. Também aumenta. Então quando você reduz em 7 decibéis. E ainda ativa o filtro de redução de ruído. Fica excelente. Eu achei assim. Excepcional mesmo. Então a partir de agora. Vamos ver o nosso teste. No celular. A partir de agora então. Estamos ouvindo o microfone do H6 da Fifne. E essa é a qualidade dele. Sendo utilizada no celular. Através de um adaptador OTG. E sem filtros. Ou qualquer tipo de edição no vídeo. Beleza? Conferimos o nosso teste de microfone no celular. E vocês viram. Ficou muito positivo também. Eu particularmente adorei. E então. O Fifne da H6. No resumo geral. Me agradou muito. Ainda mais pelo preço aí. Que está na faixa de 200 a 230 reais. Então é um preço muito atraente. O que se assemelha muito com o H2002D. Que é um grande concorrente. A partir de agora. Mas esse com a opção da controladora aí. Com 7.1 ativo. E a versão USB. O que muita gente pedia nos concorrentes. E agora a Fifne atendeu. Eu tenho certeza. Que se você adquirir. Você vai gostar bastante. A única ressalva que eu trago a respeito desse headset. Que eu não posso deixar de citar. Como sempre aqui. Eu sempre falo a verdade. É com relação a construção. Esse aqui eu senti uns estragos aqui. Eu não sei se vai captar no microfone. Aqui nessa alcinha aqui. Mas que pelo que eu observei. Tentando forçar um pouquinho mais aqui. Não espanou nem nada do tipo. É só mesmo uns estraginhos. Que talvez tenha sido só nessa unidade. E não em todas. Tá bom? Então fica bem frisado. Essa questão aí de construção. Para que você tenha essa dimensão. Caso chegue para você. E você acabe não gostando muito. Mas no resumo geral. Volto a dizer. Muito bom mesmo. E condizente com a faixa de preço. Na verdade você vai até ter algo acima do que você espera. Com certeza. Comparado a outros modelos. Porque esse aqui entregou um conjunto de conforto. Áudio e microfone excepcional. Beleza pessoal? Mais uma vez agradeço você. Que ficou aqui no vídeo até o final. E a Fyfine por ter disponibilizado o H6 para a gente. Se você gostou desse conteúdo. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho de notificações aí. Para não perder nenhum vídeo. Pois nós temos vídeos toda segunda e terça. Sempre ao meio dia. E eu espero vocês. Para te ajudar na escolha do seu periférico. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto